Oi, gente, tudo bom? Hoje eu trago pra vocês esse tapete em patchwork. Olha que figura linda que fica, ele é super fácil. Eu vou usar aqui esse barbante número 6, nesse tom aqui cinza, e vou usar esse verde claro, mais características sobre os fios que eu estou usando, agulha. Tá tudo aqui embaixo no bloco de informações, viu, gente? Arrasta a tela pra baixo aí. Eu vou começar fazendo aqui um laço mágico, e se você ainda não tá inscrito no canal, aproveite e se inscreva agora, pra não perder mais nenhuma novidade aqui do canal. Todo sábado eu posto vídeo de crochê, e todas as quintas eu posto vídeo de artesanato com reciclagem. Então, fica ligadinho aí. Eu vou começar aqui fazendo duas correntinhas e mais dois pontos altos, formando aí, junto com as duas correntinhas do início, um total de três pontos altos. Faço duas correntinhas de separação, e faço mais três pontos altos, formando aqui um leque. Eu vou fazer aqui, gente, dentro desse laço, um total de quatro grupinhos de três pontos altos, separados por duas correntinhas. Eu vou dar uma ajustada aqui, pra ficar mais fácil de trabalhar, e vou seguir fazendo agora mais dois grupinhos, pra gente ficar com quatro. Um, dois, três, quatro. Tá? Sempre separados aqui, ó, por duas correntinhas. Vou fazer agora, ao invés de duas correntinhas, pra finalizar a carreira, nesse pontinho aqui, eu vou fazer um ponto alto. Pra que o meu ponto de início da próxima carreira fique bem no meio, tá? Bem no meio aqui do espacinho. Vou ajustar o meu laço, pra fechar o buraquinho do meio, e vai ficar assim, olha, um quadradinho perfeito. Vamos começar a segunda carreira, fazendo duas correntinhas pra subir, e dentro desse espacinho, eu vou fazer um leque. Vou fazer agora, dois pontos altos, que junto com as duas correntinhas, formam três. Duas correntinhas de separação, e mais três pontos altos aqui no mesmo espacinho. Aí, eu formo o meu primeiro leque. Pra essa carreira, a gente vai fazer, em cada espacinho, um leque, como esse que eu estou fazendo aqui. E a gente vai separar cada leque desse, por uma correntinha, que é o que eu vou fazer agora. Pronto. E é só seguir a receitinha dessa forma, tá, gente? Cada espacinho, um leque, e separado por uma correntinha. Dei toda a volta. E sempre pra fechar a carreira, a gente faz, ó, encaixa a nossa agulha bem aqui no primeiro pontinho. E agora, a gente vai fazer um meio ponto alto. Assim, a gente já fica na posição certinha pra começar a próxima carreira. Vou fazer duas correntinhas pra subir, e dentro do espacinho, a gente faz o quê? Um total de três pontos altos. Já fiz as duas correntinhas, e faço mais dois, ficando com três. Faço uma correntinha de separação, e, gente, onde for leque, a gente vai fazer leque, não tem segredo, tá? E separa cada leque desse aí, por uma correntinha. Ó, sempre que tiver leque, a gente faz um leque. Que é o quê? Três pontos altos, duas correntinhas de separação, mais três pontos altos no mesmo espaço. Esse é o nosso leque. Aí, a gente faz o quê? A gente, terminando o leque, a gente faz uma correntinha de separação. E vai pro próximo pontinho. Só que, aqui, a gente já começa a ter, além de leque, a gente consegue ter aqui no meio, ó, esse outro espacinho. Que a gente sempre vai fazer três pontos altos em cada um deles. Ó, três pontos altos aqui, leque. Três pontos altos, leque. Sempre separados por uma correntinha, tá? E faz o quê no final da carreira? Vem aqui no primeiro pontinho e faz um meio ponto alto. E a gente já fica na posição de começar a próxima. Aqui, eu vou subir, gente, um total de sete carreiras trabalhando dessa forma. Vocês façam aí a quantidade que vocês quiserem. Se vocês quiserem um tapete muito grande, muito largo, né? Já, já eu vou mostrar pra vocês como fica. Gente, como eu vou trocar a cor do fio, aí eu fiz, ao invés de fazer um meio ponto alto, fiz uma correntinha de separação e fechei com baixíssimo. Que eu vou mudar de cor, né? Se você for continuar na mesma cor, aí não precisa. Mas como a gente tá fazendo aqui um desenho tipo patchwork, a ideia é a gente mudar a cor. Então, eu vou mudar de cor aqui, arrematei o meu fio, vou esconder aqui um pouquinho, só pra não soltar. E vou usar agora o verde. E se você tá gostando do vídeo, gente, não deixa de clicar em gostei, deixa o seu like, é muito importante pro canal, tá? E também assim o YouTube sabe que você gosta aqui do meu conteúdo e sempre vai te recomendar os vídeos. Olha só, fechei aqui, tá? Fiz um total de sete carreirinhas. Agora eu vou prender o meu fio verde bem aqui em algum espacinho desse, não precisa ser no mesmo. Bem simples. Gente, deixa eu lembrar uma coisa pra vocês. Se você assiste os meus vídeos no seu celular, ao invés de assistir no computador, além de se inscrever no canal e ativar o sininho, você precisa ir lá em configurações do seu aparelho. Vai na parte de aplicativos, busca lá o YouTube e lá você precisa ativar as notificações, senão não adianta nada, vocês não vão receber. Se no seu aparelho não estiver liberado pra notificações, tá? Você precisa fazer isso aí. Tem muita gente dizendo que não tá recebendo, mas é porque não ativou as notificações no celular. Então, vai lá em configurações, aplicativos, busca aí o YouTube e lá vai ter a opção de ativar as notificações. Gente, eu fiz aqui, ó, nada mais do que esconder o fio entre os pontinhos e eu fiz aqui três pontos altos. Comecei com duas correntinhas pra subir e fiz dois pontos altos. E agora, eu passo assim, ó, o fio que tá aqui sobrando pra lá e pra cá, escondendo entre os pontinhos, tá bom? Fiz uma correntinha de separação, no próximo espacinho eu faço três pontos altos. E toda vez que tem um espacinho desse aqui no meio do trabalho, a gente faz três pontos altos. E onde tem leque, a gente faz leque. Agora, eu vou fazer um total de seis carreirinhas. Sendo que na sexta carreirinha vai ter uma diferença, ó. Tá vendo aqui? Comecei a trabalhar a partir daqui, a minha sexta carreira. E nesses dois leques aqui, ao invés de duas correntinhas, a gente vai fazer três. Porque essa aqui vai ser a lateral do tapete. Então, olha, venho aqui, faço uma correntinha de separação e vou fazer o leque. O leque é igual. A única diferença é que ao invés de duas correntinhas no meio dele, a gente vai fazer três. Ó, vou fazer o leque aqui. Eu tô fazendo aqui com seis carreiras, gente. E a gente vai fazer isso só na sexta carreira, tá? Ó, venho aqui e faço três correntinhas. Uma, duas e três. Porque essa aqui vai ser a lateral do tapete. Então, se você fizer maior, se quiser ele mais largo, deixa pra fazer isso na última carreirinha da lateral. Só nesse leque da lateral que a gente faz isso, tá? Vai ficar assim. E aí, vou seguir o trabalho. Quando chegar, ó, vou trabalhar aqui e trabalhar aqui normalmente. Quando chegar de novo nesse leque aqui, do outro lado, a gente faz a mesma coisa que fez aqui. Ó, já fiz. E agora, eu vou fechar a minha carreira. Como vai ser a última carreira nessa cor, eu faço uma correntinha, fecho aqui no primeiro ponto, com baixíssimo. Aí, eu vou arrematar meu fio. Vou mostrar pra vocês como que tá ficando. Escondo aqui o meu fio, ó. Gente, aqui, ele tá com uma largura de mais ou menos 41 centímetros. Ele vai aumentar um pouquinho mais depois que fizer o acabamento. Então, se você quiser ele mais largo do que isso, essa é a largura, tá? Você faça mais carreiras. Eu venho aqui, ó, nessa lateral, onde é a lateral do tapete que eu fiz as três correntinhas, venho aqui na correntinha do cantinho, essa daqui, ó, e prendo o meu novo fio. A partir daqui, eu vou começar a trabalhar. Que agora, eu vou subir o comprimento do tapete. A lateral já tá pronta. Então, eu faço, prendo meu fio aqui e vou fazer mais, é, duas correntinhas. Três correntinhas, na verdade. Aqui, a gente vai fazer três, tá? Sempre que a gente for começar aqui, a gente faz três correntinhas. E eu tô passando o fio que tá sobrando de lá pra cá, daqui pra lá, pra poder esconder. Vem aqui no primeiro espacinho, sem segredo nenhum, a gente faz aqueles três pontos altos. Tô escondendo ainda mais um pouquinho o fio aqui, da sobra. Ó, tô passando ele pra lá e pra cá, pra esconder. Assim já facilita na hora do arremate. Fiz dois pontos altos, vou fazer agora o terceiro ponto alto. Vem aqui e faço o terceiro. Então, tô começando aqui a crescer o comprimento do meu tapete, tá? Pronto. Fiz aqui três pontos altos. Comecei aqui com três correntinhas. E agora, eu sigo fazendo com uma correntinha de separação em cada espacinho, três pontos altos. Cheguei no leque, venho aqui nesse primeiro pontinho aqui do canto e faço um ponto alto. Viro o trabalho. Ó, vou começar novamente aqui. Aí, faço aquelas três correntinhas. E dentro de cada espacinho aqui, eu faço os três pontos altos. Gente, eu esqueci de falar. A gente começa essa carreira assim, né? Fazendo os três pontos altos em cada espacinho. Quando chega lá no leque da frente, a gente faz um leque normal. E aí, chega lá no final, a gente volta tudo. Ó, esse aqui é o leque que eu trabalhei normalmente, sem ser com três correntinhas, tá? E aqui, a gente fecha com um ponto alto. Dessa forma que eu tô fechando aqui, já tô mostrando já a segunda carreira pra vocês. A gente fecha com um ponto alto. Sempre fecha com um ponto alto e sempre inicia com três correntinhas. Bem assim, tá? Aí, vira o trabalho e repete tudo. Vai ficando assim, olha. Já, já vocês vão entender o que tá acontecendo aqui. Esse trabalho é bem fácil, gente. Não tem mistério. Você vê que é só um tipo de ponto. A gente só tem que se atentar aos cantinhos, tá? Pra fazer o acabamento certo. Sigo aqui fazendo a carreira. E vou mostrar pra vocês como ficou. Olha só. Tá vendo? Eu já fiz aqui duas carreirinhas. E a gente vai trabalhando dessa forma. Eu fiz aqui um total de seis carreiras em cinza. E olha só. Aqui é a lateral do tapete. Olha, tá seguindo reto por conta desse acabamento que a gente tá fazendo, tá? Agora, eu vou fazer a mesma coisa pra esse lado. Ó, vou começar aqui. Olha, essa é a lateral do tapete. Vou prender o meu fio aqui. Veja, a gente tem três correntinhas aqui dentro do leque. Então, na primeira que a gente fez, o lado de cá, o lado direito. E agora, pula do meio. E nessa daqui desse cantinho, a gente prende o fio pra fazer o outro lado. E aí, a gente vai repetir tudo aqui, tá? Não tem segredo. Ó, vou prender o fio. Vou fazer aqui três correntinhas pra começar. Como eu expliquei pra vocês, a gente sempre começa com três correntinhas. E lá do outro lado, a gente fecha com ponto alto. Aí, vem nos espacinhos e faz três pontos altos. E cada um separado por uma correntinha. Vou fazer aqui três pontos altos. Tá vendo? E essa é a lateral que segue reta. E vou seguir fazendo aqui o trabalho. Cheguei aqui na outra lateral, ó, a mesma coisa. Vem aqui nessa primeira correntinha aqui do cantinho. E vou fazer um ponto alto. Tá vendo? Faço três correntinhas pra subir, vira o trabalho e sigo normalmente. Ou você vira e faz depois. Tanto faz. Se a gente gosta de fazer antes, se a gente gosta de fazer depois que vira. Não faz diferença. Faz aqui as três correntinhas. E no próximo espacinho, a gente faz os três pontos altos. Já fiz as minhas seis carreiras. Vou arrematar o fio. E vou mostrar aqui pra vocês como que tá ficando. Aproveita e já vai compartilhando esse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais. É só clicar aqui na palavra compartilhar que tá aqui embaixo na tela. Gente, olha só. A lateral do tapete já tá ficando retinha. Tá vendo? A gente trabalha o comprimento e aqui na lateral segue reto. Agora, a gente vai trabalhar em verde. A gente vai fazer agora os quatro cantinhos. A gente vai fazer esse cantinho aqui que vai subir de forma triangular. Depois, a gente vai trabalhar esse aqui. E depois, os outros dois lados. Venho aqui, prendo o meu fio no cantinho aqui da lateral. Aqui, a mesma coisa, gente. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente vinha fazendo, só que a gente não vai trabalhar de um lado ao outro. A gente vai trabalhar só esse cantinho. Prendi o fio, fiz as três correntinhas. Não mudou nada até aqui. Trabalho dentro de cada espacinho desse os três pontos altos. Depois que fizer os três pontos altos em cada espacinho, separado por uma correntinha, a gente vai chegar no leque. E aí, quando chegar no leque, eu vou mostrar pra vocês o que a gente faz. E se você gosta de mais trabalhos em crochê, arrasta a tela pra baixo que tem uma playlist cheinha deles aí, viu? Tem parte de vestuário, decoração. Tem misturinha de reciclagem com crochê. Ó, cheguei no leque, nessa primeira correntinha aqui, ó, do leque, eu faço um ponto alto. Então, veja que a diferença é que a gente não vai fazer o leque seguir o trabalho até o outro lado. Daqui, a gente volta. E é com isso que a gente vai criar o nosso cantinho em forma triangular. Fiz as três correntinhas pra subir. E sigo fazendo o que a gente já vem fazendo direto aí, né? Em cada espacinho, três pontos altos. Se você gosta também de artesanato com reciclagem, costura, tem muita coisa aqui embaixo, viu? Tem playlist aí com vários trabalhos de reciclagem com vários materiais. Também tem dicas de costura. Pra quem é iniciante. Então, não deixa de conferir. Cheguei aqui, gente, no final, olha. Quando chegar aqui num espacinho que só cabe três, um espacinho pra três pontos altos, a gente chegou na última carreira. A gente fecha aqui com ponto alto. Como a gente sempre faz, ó. E acabou. Fizemos nosso triângulo. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa aqui nesse cantinho de cá e em todos os outros. Aqui também, aqui e do outro lado. Viu como é fácil? Eu já fiz aqui os meus quatro cantinhos de forma triangular. Olha como fica bonitinho. E agora, vou fazer o acabamento ao redor de todo o tapete. É um acabamento simples que eu vou fazer aqui. Não tem segredo nenhum. Vocês sabem, quem conhece aqui o canal, que os trabalhos que eu faço aqui são todos trabalhos bem fáceis. Não tem nada de muito complicado, nada de muito demorado, tá? Eu escolhi qualquer cantinho aqui. Fiz o meu nozinho no fio e fiz um ponto baixo. E agora é o seguinte. Eu vou fazer dentro de cada espacinho desse aqui, dois pontos baixos. Ó, fiz aqui, venho pro próximo, dois pontos baixos. Quando chegar aqui, ó, na corvinha, na quina do tapete, que a gente tem aqui três pontos altos, no primeiro, em cima do primeiro ponto alto, a gente faz um ponto baixo. Aqui no ponto alto do meio, a gente vai fazer dentro dele, dois pontos baixos, dentro do mesmo buraquinho. E no próximo, a gente faz só um. Aí, fizemos a curvinha. E a gente segue fazendo em cada espacinho desse aqui, dois pontos baixos. Então, a gente vai fazer a volta do tapete, todo em ponto baixo, tá? Cheguei aqui no leque, tá vendo? No leque da lateral. Dentro dele, a gente vai fazer três pontos baixos. É só pra que o tapete não fique com essa parte do meio mais estreita. E aí, em cada espacinho desse aqui, a gente segue fazendo dois pontos baixos. Cheguei no final, dei toda a volta, ó, venho aqui no primeiro pontinho do início, fecho com baixíssimo. Só isso, gente. Quer coisa mais fácil? Aí, agora, eu vou dar o meu nozinho, vou arrematar o meu fio, né? Vou puxar o meu fio. E vou aproveitar aquele fio lá do início, que tá aqui do lado, ó, aqui na parte de trás, e vou amarrar. Amarro aqui. E vou esconder esse fio aí por trás, entre os pontinhos, bem simples. Não tem mistério nenhum. Gente, essas são minhas redes sociais. Me sigam por lá. Me conta nos comentários o que você achou, que cor você faria o seu tapete. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!